O que é para o fogo? Pega, tira ou a carta Monta do cavalo e desbrava essa coxinha A traga é total do arco Entra no bar e farro brilho de cala da filha A dor é de brilha Não tem carro, não tem carro 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 Eu fero agora, eu vou te ir O problema do meu vélo Você me apaga união do velho Me esquece de no Staats Mas eu sempre Caio de a única porta Que eu se jogue Se a resposta enroloja Agora a obra é c�ое Mas eu creio sepuleiri Quando eu se fico resolvido, mas me gostei Amigo forte, escutem-se a meu desabato Essa oculta da manhã, já não me gosto mais do mar Ela se gosta, já não me gosto mais do mar Já é uma coxinha, mas já é uma coxinha Já é uma coxinha, mas não me gosto mais do mar Já é uma coxinha, mas já é uma coxinha Já é uma coxinha, mas já é uma coxinha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL